. Não, não, não. Eu sou a Valterra com o Valterra Zé que foi... os maaaaaais rrrrrrrrrrrrr recasitados! Os maaaaais os maaaaais os que entram e pisam o tanto do galvário elas ficam todas a bater mal das carochas pah A Ricides. Eu não sei. Eu vou te perguntar em uma cena. Porquê que eu estou estar a fazer esta festa toda? Se começamos o Fifa. Eu comecei o Fifa com o pé esquerdo, velho. Pois... Quer dizer, com o pé esquerdo Náquele jogo, se tu me matasses 10 vezes E ia dar 9 a 8 golos. Não te importa. Mas eu ainda vou trazer agora para a desforra, vou-te levar para a tua casa, sabes qual é que é? Sem regras, vocês criam termos, sem regras, vale tudo menos arrancar olhos. E vocês perguntam, ah, rico céu, porque é que não vale arrancar olhos? Porque não há um botão para arrancar olhos no FIFA, porque se não eu... Porque se houvesse ele usava, bora. Olha, e vai. Equipas, equipas. Eu vou com a Espanha. Eu vou com o Brasil. Eu vou com a Espanha. Eu tive que olhar para a camisola para ver com quem ia. Eu vou com a Espanha. Zez, aí desse lado, vocês têm que arrebentar com o botãozinho do like, já sabem. Seguir a BetClick nas redes sociais, que eles estão sempre, durante os jogos, a oferecer freebats. Por isso é só acompanharem a BetClick nas redes sociais aqui. Like, subscrever, ativar o sininho de justificações para não perderes nada. E lembra-te, esquecemos de avisar no episódio passado, o que é que nós temos até ao final do ano, todos os sábados às 15. No canal da BetClick. Vídeo novo? Mas dizem eles para ali, seriamente, como a cada série para ali, que eles não sabem. Tomem atenção que nós temos vídeo novo todos os sábados. Às 17. É um ali de 15, não é? Zez, abram aí esse olho, Zez. É às 17. Abram aí esse olho. Vocês estão sempre a pedir estes dois minutos. Zez, não abram o olho. Não abram o olho. Ativem o sininho para receberem as notificações. E agora vamos jogar. Ai, Zez, vou jogar na tua casa e vou acabar contigo, Zez. Não abram o que eu queria mudar. Olha, espera aí. Olha, outra coisa, Zez. Outra coisa antes de arrancarmos este jogo. Tenho ali uma coisa que trouxe que o Deiser nem não sabia. Raquete de choques. O que é que vocês acham? No próximo vídeo da BetClick, fazermos um desafio de PECs. Lembra-se quando a gente fazia no nosso canal que era um copinho com os papelinhos lá dentro dizer choques num dedo, choques em dois dedos, choques na mão toda ou choques no meu nariz. O que é que tu achas? Achas bem? Tu estás à espera do quê para reventar esse like? O que é que tu achas, Zez. E dizerem nos comentários também... Só tenho pena, sabes o quê? De ideias. É de ainda não estar bom do facto de não ter vesícula. Porque senão é picante. Aí é como ia desforrar o tipo. Olha aí a festinha na cabeça da menina. Vamos, 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 vamos. No rules! Vamos, vamos, vamos. Rick, tu tens a certeza... Olha que se tu perdes duas vezes contra mim... Olha! Olha que eu rebento com o chão! Olha que... Tá bem. Tens pensar que estás a jogar com... Eita! David Luiz! Estás maluco ou quê? O David Luiz ainda está no jogo? Olha, olha, olha. Olha ele a tentar... Olha, 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 olha... Olha, Rick, sabes que isto aqui é no rules. É bom. É bom. É isso. O homem apanha ali a bola no bico da área e cumpre a primeira. Ai meu Deus! O homem apanha ali a bola no bico da área e cumpre a primeira. Ai meu Deus! Esse Zé descobriu glitches que ainda nem os prós sabem. Que é chegar ali e rematar de primeira. Não sabem? Nem os prós sabem, velho, desse glitch. Ai tu não sabes! Nem os prós sabem desse glitch. Rick, mas eu sou pro. Sou pro a fazer isto! Falta! Estão a dizer o Dory Nunes? Estamos lá contigo. Estamos lá contigo, Rick. Estes gajo não quer marcar, não é? Este gajo não quer marcar. Não quer. Ele não quer marcar. É impossível, Zé. É impossível. Oh, Silvio, ainda bem que não estás a ver isto. Ou pagaste-me ou uma treta qualquer. De certeza, absoluta. Juro-te, velho. Ou pagaste-me. Olha aí a falta, Rick. Olha aí a falta. Olha aí a falta, Rick. Olha aí a falta, Rick. Ai, 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 ai. Deves pensar que entram todas. Olha lá contigo. Ai, caraças! Bora, 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 bora. Calma. Isto não há falta, ouviste, Rick? Eu sei. Isto não há falta. Estás a querer dizer que me vais dar pau. É isto. Está fora do jogo. Vamos lá, Rick. Bora, bora, bora. Vai ser só disto. Vai ser só disto. Diz ele assim. Dá um bocado disto. Não há falta. O que é que ele agora diz? Não há fora de jogo. Zé, só por causa disto. Era tão vermelho. Foi fora de jogo. Não contou. Tira o golo. O Oswaldinho não conta. Os jogadores todos criados. Eu vou-te ganhar na tua casa. Vieres-te ganhar na minha casa, eu vou-te ganhar na tua casa. Calma. Calma que tu vais pôr no Oswaldinho. Não vais? Vem. O que é isso? Olha aí, olha aí. O bisésimo. Foi. Meu Deus, que passo foi este? É que nem tu sabes que passo foi este. Pois. Olha aí. Nem tu sabes que passo foi este. Olha ali. Ai. A bola foi para fora do estádio. Sabes o que é que isto devia ter? Cenas tipo Red Card. Lembras-te? Eu lembro-me. Red Card até entravas assim. Olha lá, vimos-te fazer uma cena de Red Card um dia, se eles quiserem. E o console é quem? Arranja-se. 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 Olha aí. Eles ficam olhando para a bola. Eles não querem a bola. Eles não querem a bola. Eles não querem a bola. Agora vais mesmo à procura da bola, Henrique. Uhum. Bora. Eu deixo. Eu deixo. Olha aí. Eu ia tentar. Eu nem vi o teu jogador a chegar. Olha aí. Como é que joga aí? O David Luiz. É que ele é um coxo. O David Luiz. Ele é coxo. Oi. Ah. Espera aí. Estás a aprender, Henrique. Estás a aprender. Estás a aprender. Ei, graças. Que medo. Que medo. Bem, Henrique. Bem, bem, bem. Cela passa. Bora. Bora. Estás a jogar. Estás a jogar no Offside. Calma contigo. Levanta-te do chão, Henrique. E para com isso. Errou. Ai, meu Deus. Ele está tão habituado que elas entrem de primeiro colocadas. Ele rebata e já está a fechear. Ele rebata e já está a fechear. Por acaso ia fechear. Como é que é possível? A sede. A sede. A sede de partir aqui. Ai, eu estouro. Bão. Ai, bolas atrás. Eu já vi que este jogo está perdido. Este jogo está perdido. Pus. É uma sede. Ai, está, está. Isto está fora de jogo. É uma sede. É por isso que eu fui para ali. Aquele gajo à frente. Eu estava entalou-se. Ai, meu Deus. A bola entrava na minha cabeça. Estava lá metida nas redes. O que eu ia jogar é aqui nas regras dele. Bem. Olha aqui. Está bem. Não. Ai. Bora, 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 bora. Olha, olha. Ai, olha, olha. Que eu ia-te arrancar as pernas. Que eu ia-te arrancar as pernas. Estava rico. Ele não quis. Quando eles não querem a bola. Olha aí. Ai, eu estava a ver que ainda tinha que arrancar a bola. Oi. Opa. Quem é que faz isso nos vídeos? Opa. 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 Olha ali. Opa, rico. Ai, meu Deus. Este gajo é tolinho, 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 tolinho. É tolinho, tolinho. É tolinho. É impossível. Ok, ok. Só pode haver aqui uma regra. Não é? A regra é pisar os calcinhos. Pimba. Vai buscar. Não passa ao jogador, não passa a bola. Ai. Ai. É tu querias fazer a pinta e o gajo bão. Ai, eu passo a bola, não passo ao jogador. Toma. Toma. E depois nunca tens jogadores a cumprir. Ah, pois não tens, não. Não tens não. Olha aí. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Então tu és daqueles que fazem as coisas assim! Estás a ganhar! Olha o cascais! Cabrais! Bora! Isto é assim! Pau! Aí ele ia dar para me abençoar! Já vi o que é! Se tiver a sorte! O guarda-redes e o galho! Uma para dentro da baliza! Uma cicala para dentro da baliza e depois... Mas tu ias-me acertando! Eu acho que ele, pelos por este modo, tinha que trazer algo mais ao jogo! Um gajo que podia de gente... Lembra-te que no red card que a gente ia a correr mandava-se mesmo no ar? Davas mesmo assim para tapés e tudo! Os bonecos desse se cangalhavam de todos! Isso era bacano! Ia o árbitro logo a correr... Red card! Bora! Prepara-te, Rick! Prepara-te que isto agora vai vir aqui a remontada! Vamos lá! Isto é remontada! Meu Deus! Não me lembrei! Ai, que foca da stick! Acho que eu mereci o prémio da melhor entrada do jogo! Ai, mas o gajo vira-se-murro nem com o contrário! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Bem! Ele é mais cedo! Não passa! Olha aí, Rick! Vai buscar ali a bola daquele lado! Dá-se consegue! Não passa! Não passa! Ele tipo... Ai, meu Deus! Esse já é a torre! Vai! Bora! Ah, não! Toma! Tiki-taka! Vai! Vai! Bora! Vai! 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 Ah! Só se viu o comando! Poum! Poum! É, eu mei sirve! Só se viu o comando! Aber de repente só se... Poum! Aí! Vai! Como é que eu, para te ganhar tenho que vigiar com as tuas regras, era isto ou isto que eu não preciso? Meu Deus. Calma que o jogo ainda não acabou, viram ele? Para te ganhar? Não, não, para estar a ganhar do jeito eu não estou a ganhar. Ah, não quer dizer que tu vai ganhar, é isso, é, é isso, tens razão. Já percebi que mete esta equipa toda no outro, mas já percebi isso. Pois me dito, senão vou encher aquilo, vou encher aquilo o saco. Mas já percebi isso, mas vais encher o saco da mesma maneira, sabes isso. É que eu esqueço-me que isto não há fora este jogo, estás a ver? Esses germelhos são os meus, os germelhos ainda são os meus. Ai, eu viro, eu acho-me aquele jogador. Bora, 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 bora. Vai e este tipo... Bora, 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 cão, a ninho, bora, cão, a ninho. Bem jogado. Não puxa o cão jogador. Olha a nenhuma. Alvante-te, avante-te. Larga a bola, duas faltas. É incrível! Duas faltas! É incrível! Vai! Vai! Quem está? Não tem ninguém! Aí ataque tudo para o ataque! Não tem ninguém! Ai meu! Agora não tenho defesas! Não tenho defesas! Vai! 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 É para dizer que está fora de jogo! Os gols foram marcados em fora de jogo! Olha! E quando for para vir gravar, já só vou gravar esse bloco! Ai tu pensas... 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 Pensas de sato! Olha! Ai! Olha! Oh! Estou a ver! Estou a ver! Olha! Olha que eu já perdi jogos! Olha que eu já perdi jogos! Olha que eu já perdi jogos! É que tu só tens um botão! Que é... Acho que podias entrar no... Num guarda-redes! Acho que podias entrar no carrinho! Ah! Não sei se dá! Olha! Ele vai fazer a jogada de sempre! Vai pôr a bola para o Alinho! Não! Não! É que ele tem o David Luís no ataque! Esquece! David Luís esquece! Olha para isto! Olha para isto! Cabo asada! Ou xinqueia e capote! Bora! Aí a man! Eu me emparre em carrinhos agora! Posso marcar um golo? É que se eu marco um golo... Isto dá comeback! Mete já daí! Mete já daí! Mete já daí! Então... Não sabe que eu entrei sempre com o meu botão! Tchau, tchau, tchau! Ah! É sério! Ele faz o carrinho no sinto errado! Bora! Ainda dá! Ainda dá! Ainda dá! Ainda dá! Ainda dá, Rico! Gerardo Moreno! Bem descoberto! Bem descoberto! Foi um bom golo! Foi um bom golo! Foi um golo na Ultimate Team! Isto ainda vai dar... Vai! Ainda vai dar... Isto vai dar... Não tem mais 2 ao 3! Olha que 70 minutos! Ainda dá para eu fazer aqui a remontada! Não pôs aqui 2 ao 3! Lá vai! Lá vai ele sozinho a correr! Aquele desalmadozinho ali! Larga, Rico! Larga, larga, larga! É o Sérgio Ramos! Ui! Ui! Calma contigo, Rico! Estás muito nervoso! Estás... Muito nervoso! E olha agora! Esta jogada já aconteceu! E vai acontecer novamente! Essa foi boa! Essa foi bonita! Essa foi bonita! Essa foi bonita! Sabes... Larga! Toma lá! Deitou! 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 Ai, não pode... Deitou! Deitou! Deitou todos! Deitou todos! Que jogadas! Jogaste tanto futebol da praia aqui! Velho! Eu não posso esquecer que isto não há fora de jogo! Deitou me esquecer das minhas regras, Rico! Quem marcar ganha! Quem marcar ganha! Quem marcar ganha! Bora! Ali ele, bora! Se eu marco! Marcas! É marcas de barcas! Está dito! Quem marcar ganha! É as novas regras! É as regras... Sem regras! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Só vos diga assim! Só vos diga assim! A produção me pôs as mãos todas na cabeça! ... Quem marcar ganha! Que esticadão! Que esticadão lindo, velho! Até me faltou o ar! Que esticadão lindo, velho! Que esticadão! Foi quase faltando ao baixo dois gols! Agora mesmo na realidade! Wrestling! Babão! Bom! Próximo episódio! Vamos pôr uma meta! A gente já não tem posto meta! Vamos pôr uma meta! É verdade! Abra aí a produção! Abra aí o coiso! Produção! Abra aí os vídeos da Betburg! Deixa-me lá ver! Sabe o que é que a produção estava a fazer? Ah, tu tens... Desculpa! Ele tem aqui! A produção está a tratar dos... Dos próximos! Das cenas da raquete! Do... Vocês gostam de ver a sofrer! Olha lá os nossos vídeos! Primeiramente! Olha estas visualizações! Monstres! Monstres! O Record Likes! Vê lá dos vários vídeos! Ah! O Record Likes é o que mete picantes! É! Oito mil e seiscentos! Então é assim! Vamos pôr o quê? Uma meta de quê, Rick? Oito mil! Oito mil likes! Só sai... O vídeo vai ser gravado a seguir! O vídeo só sai se neste vídeo botemos os oito mil likes! E é o quê? Raquetes! Raquetes de choques! Abrir packs! Vamos fazer a melhor de três packs! Aqueles básicos! A melhor de três packs! Overall! Overall! O que tirar a melhor carta! E depois fazemos uma regra especial de walkouts e aquela coisada toda! Exatamente! Chapada na cara! E soco do estômago! E dedos no cunho! Olha aí! E depois não venhas aí com coisas! 10! Likes são maravilhosos! Já sabem! Todos os sábados! Às 17 horas! Onde? No canal da Betlic! Espero que tenha dele! Aqui! Que eu no último despediste tu! E eu estava em brasa! E eu vou terminar da mesma maneira com 5-1! Malta! Espero que vocês tenham gostado do episódio! E não se esqueçam de deixar o like como o Henrique diz! Dizerem nos comentários próximos vídeos! O que é que vocês gostavam que a gente fizesse! Pack opening! Foodtrap! House rules! Etc! Ok? Um abraço! Portem-se bem! Fiquem bem! Menos dedos na carica! Menos dedos na carica! Pronto! Tchau, tchau!